Fala galera aqui é Deus, eu sou o Oliveira e hoje nós vamos conversar e jogar um jogo que está sendo desenvolvido Sim cara, recentemente surgiu aí uma onda de um Resident Evil 5 pra Android oficial Mas calma, essas pessoas que falaram com vocês que é oficial estão apenas te enganando aí pra conseguir views O jogo é apenas um jogo que é inspirado, igual aquele GTA que eu trouxe pra vocês é agora inspirado em Resident Evil Mas não certo o 5 cara, e sim o 4, o 5 e o 6 Então nesse vídeo a gente vai conversar, nós vamos jogar também, o desenvolvedor liberou uma beta, aliás uma alfa cara Uma alfa bem inicial mesmo com apenas uma fazinha no começo pra gente poder jogar pra gente ver que não é fake Tem umas pessoas que estavam dizendo que era fake, que não é fake, tem como a gente jogar Eu vou deixar pra vocês o download e também os créditos pro desenvolvedor lá no nosso site que está na descrição Mas antes disso, veja o vídeo pra você ver como está, pra depois você não baixar à toa e ficar reclamando comigo aí, belezinha? Mas então vamos falar sobre esse jogo Cara, o cara está construindo aí um jogo que é muito parecido com Resident Evil É inspirado e está muito mais bonito do que aquela versão oficial que eu já trouxe pra vocês aqui, cara Mas está muito legal, não é oficial da Capcom, mas está com um gráfico muito bonito como vocês podem ver no vídeo que eu vou deixar pra vocês Ele fez uma fase inspirada aí no Resident Evil 1 com o Chris, fez também uma outra aí com o Leo no Resident Evil 4 E tem também até o Resident Evil 6, que é o que nós vamos conferir hoje Vocês vão ver que os gráficos estão bem bonitos mesmo, cara Está bem fluido, está parecendo muito com aquele GTA também É um jogo com a qualidade gráfica bem grande, mas que está rodando de boa no Android Mas então, sem mais delongas, já dê seu like no começo do vídeo E vamos agora jogar pra vocês verem como está essa alfa que eles liberou pra gente jogar aí Então vamos lá, filhão Ok, galera, então vocês podem ver que eu estou aqui na sala Esse aqui é inspirado no Resident Evil 6, cara Vocês podem ver que o Leon aqui é ele mesmo lá do Resident Evil 6 Sendo a terninha na cara dali E o gráfico está muito bonito Infelizmente a iluminação dessa sala aqui, que não está muito grande Mas vocês podem ver no Resident Evil 6 também A iluminação do jogo não era muito grande É um jogo de terror, né, cara Mas então a gente pode controlar aqui Podem ver, eu estou jogando aqui, é no Galaxy S7 Edge Cara, e está bem fluido mesmo Está bem parecido com aquele GTA, né, cara Aqui está bem fluido mesmo Vamos então pegar aqui, eu posso pegar as coisas A som aqui eu posso pegar Eu posso também, aqui, deixa eu ver, mirar É mirar aqui, aparece aqui a mira A laser aqui, cara, aquela mira famosinha do Resident Evil 4, na verdade, né, cara E eu posso controlar aqui, andando com o meu personagem Vocês podem ver que ele colocou aqui um zumbi para testes E como vai ser esse jogo, galera Ele falou que não vai ter uma história E também, como é que fala Ele não vai ser um jogo que você vai passar fase E sim que ele falou que vai colocar como se fosse aquele modo mercenário que tem Se você jogou aí o Resident Evil 5, o 4 Tem o modo mercenário lá, não sei se o 6 tem Que você tem que ficar matando zumbis em um certo tempo E ele vai fazer desse jeito Mas com esse gráfico todo Aqui nessa sala não tem como a gente fazer nada mesmo O que a gente pode fazer aqui é andar com o personagem Aqui não tem como fazer ação nas portas É só uma fase para teste Mas tem como a gente atirar naquele zumbi ali ainda, ó Vamos lá Eu tenho que acostumar aqui que a câmera está muito sensível Vamos pegar aqui a mira E já vamos colocar Vocês vão ver que na hora que eu atirar aqui ele já vai vir para cima, ó Atirou? Ah, moleque, ó, já vem para cima, ó Ó, ó Tem que descer o pipoco Senão a gente vai beleléu Ok? E aqui está o zumbi, cara Tá morto, o zumbi está com uma qualidade bem boa também Se vocês quiserem também, cara Vocês podem baixar e testar isso aqui Eu não sei se está funcionando no Android 5 Isso aqui é para a versão 6 Mas vou deixar para vocês o download Tanto da versão 6 Como a 5 também Que eu acho que ele deixou para poder jogar Nessa sala aqui, galera Só tem como a gente fazer isso aqui mesmo Não tem quase nada aqui para a gente poder fazer, não É só isso mesmo, matou aquele zumbi ali Já acabou o que tinha que fazer Mas, cara Está muito bonito isso aqui, cara Deixa eu ver aqui Se vai dar para a gente ver o rosto Opa Estão virando Está muito bonito a parte gráfica do jogo E ele está conseguindo trazer para o Android isso aqui É a mesma coisa que o cara do GTA Como vou falar outra vez Está fazendo Mas, cara Está muito top Então, galera Esse foi o nosso vídeo Foi só para mostrar a vocês mesmo Eu vou deixar o download para vocês testarem E caso ele traga atualizações desse jogo Que esteja jogável mesmo Com o modo mercenário Eu trago para vocês aqui Se vocês apoiarem demais Então, deixe seu comentário aí Se você gostou O que você achou Se está ficando legal E deixa também o seu like Não sai do vídeo Sem deixar seu like Esse foi o nosso vídeo O download está na descrição Os craftsmen estão lá no nosso site E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até a próxima Grande abraço Fui E valeu